Quem não sonha em sair do aluguer e adquirir a casa própria, para amparar nessa caminhada rumo a essa conquista, conte com as bênçãos de Santa Efigênia, um símbolo de devoção dos fiéis que lutam pelo seu imóvel ou buscam a sua proteção. Deve-se fazer uma novena à Santa Efigênia por nove dias. Repetindo esta oração consecutivamente, quando se alcança a graça, deve-se partilhar a devoção à Santa Efigênia e partilhar esta oração. A vós, Pai bondoso, com fervor vos suplicamos por esta casa, pelos que nela vivem e por tudo o que ela contém, abençoai-a e enriquecei-a com os vossos bens. Concedei-lhe prodigamente o orvalho do céu e a fertilidade da terra, os bens espirituais e as coisas necessárias para a vida. Que vossa bênção permaneça sobre ela e que o vosso Espírito Santo penetre o coração e a vida dos seus moradores, fazendo-os arder em amor por vós e pelo próximo. Que todas as pessoas que nela entrarem tenham o acolhimento da bondade, do amor e da paz. Pela intercessão de Santa Efigênia, cuja causa de encontrar um tecto, vós a protegeis, atendei nossas preces e fazei de nós o vosso lar. Fazei com que nós e que a pessoa que está fazendo esta oração obtenha a sua casa própria. Por Cristo nosso Senhor. Amém.